Que neste Natal você sinta toda a alegria necessária para ser feliz a cada instante. Que nesse Natal todas as suas vontades, sonhos e desejos sejam realizados. Que você tenha uma noite de paz, que tenha boas festas, juntamente com as pessoas que sempre estão ao seu lado. Que você encontre razões para continuar vivendo, sorrindo e fazendo amigos. Que neste tempo de paz você possa receber de cada pessoa o amor que eles te oferecem. Boas festas, com muito ânimo e muita alegria. E que se torne realidade os sonhos que você deseja alcançar. Que no seu lar reine a paz, o amor e a união. Que seja um Natal de muitas alegrias. E que o menino Jesus abençoe você e toda a sua família. E que todos tenham um ótimo Natal e um ano novo muito melhor. A CIDADE NO BRASIL Nós da Alex Novidade queremos desejar aos nossos clientes e amigos um Feliz Natal. Um próspero ano novo de paz, alegria, felicidade e Jesus Cristo no coração.